Gelo, neve onde o Brasil se atreve Um trenó, quatro namens, um arrepio na pele Quatro homens, um sofoco Assim que se segue, bem de lara e tá na pista É Bobby em track Gelo, neve onde o Brasil se atreve Um trenó, quatro namens, um arrepio na pele Quatro homens, um sofoco Assim que se segue, bem de lara e tá na pista É Bobby em track Brasil, treinando no frio Mas o calor da nossa alma bota fogo no pavio Partiu Com lâminas bem lixadas Trenó brilhando como Cadillac Esse gelo vai virar, água, vira água Por quê? Vamos botar pra ferver Com a velocidade do push vai ser difícil perder Mas tomo cuidado, pode ser que se piscar pode não ver Na curva 12 o bicho pega a place de New York Adrenalina, correndo o tempo todo no corpo Tem gente que fala, esses meninos são loucos Mas tem que ser pra poder descer A 130 dentro de um trenó Você quer mais o quê? Ei! Quem tem medo é melhor nem tentar Fique em casa, controle na mão Assistindo do sofá, por quê? Pra essa parada tem que ter disposição Isso é Bob's Led Brasil com foco na missão Gelo, neve onde o Brasil se atreve Um trenó, quatro namens, um arrepio na pele Quatro homens, um sofoco Assim que se segue Bindilari tá na pista É Bob em track Gelo, neve onde o Brasil se atreve Um trenó, quatro namens, um arrepio na pele Quatro homens, um sofoco Assim que se segue Bindilari tá na pista É Bob em track Acordo cedo A neve que cobre a janela É nesse frio pesado Que a equipe tá pronta pra guerra Não que seja promessa Piloto vai de pré pro topo Guerreiro fazendo países Passarem sufoco Sem maldade é melhor Puxo e da competição Às vezes nem pelo tempo Mas pela nossa empolgação Que arranca grito da multidão Faz menino ficar assustado Silêncio absoluto Pronto? Pronto? Brasil! Homem se transforma em cavalos Bem treinados A entrada tem que ser perfeita Se mosca ficar pra trás O treinador já deu a letra Por isso que nesse momento Tem que ter a sincronia Trabalho em equipe Entrar os quartos Depois só alegria E desce a mil Seiscentos quilos abaixo Vinte curvas, cinco gê Menos de minuto eu acabo E dá licença Que não teve uma falha A descida foi perfeita Passa aqui minha medalha Gelo, neve onde o Brasil se atreve Um trenó, quatro lamens Um arrepio na pele Quatro homens, um só foco Assim que se segue Bindilari tá na pista É Pob e em track Gelo, neve onde o Brasil se atreve Um trenó, quatro lamens Um arrepio na pele Quatro homens, um só foco Assim que se segue Bindilari tá na pista É Pob e em track Edson Bindilati Edson Martins Rafael Souza Eric Viana E Jefferson Sabino Pob Sled Brasil 2022 2022 Beijing Segura, 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 segura Segura, 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 segura Em memória de Orde Leipissoni Descanse em paz, irmão